Ok, então Como vocês podem ver, eu passei um tempo sem gravar vídeo Quer dizer, eu não passei um tempo assim Eu postei um vídeo, mas eu tava É que já tava gravado Então Esse aqui eu realmente não gravei mais Mas Bora lá começar, né? Eu não fiz nenhuma fase aqui ainda Não, ainda não fiz nenhuma fase Então bora fazer Fazer isso aqui Isso aqui? Meu nível Nível quanto? 11 12 Ok Bora lá aqui Nossa, velho, eu já perdi Tão rápido assim Muito rápido essa morte aí Eu perdi muito rápido Muito rápido Ué! Eu só comecei Eu só comecei Eu só comecei o jogo E passou uma moto aqui Bora lá, agora eu consigo Agora eu consigo Oh, quer ver? Agora eu consigo Eu consigo Nossa, eu só comecei Eu não Olha isso, bem na ponta Ah, meu Deus Acho que era um Uma coisa ali Achei que era um Jetski ali Só que era um peixe Opa! Vamo, 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 vamo Ah, eu preciso salvar Nossa, eu ainda Ainda Tem que começar Não, não, não Apertei o botão errado Nossa, eu sou cego Eu sou muito cego Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver nada Porque minha visão é ruim Eu aperto o botão errado Daí explode o jogo Nossa, mas foi decepcionante Certo Vocês são no jogo? Não! Por que ele não pulou? Por que foi que ele não pulou? Por que ele não pulou? Oh, droga Meu Deus! Na lateral! Por que gols na lateral? Por que gols na lateral? Por que gols na lateral? que? morrer do que ali? ele não pula quando ele ta caindo ah não faz sentido ali 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 ó pronto agora é só cair de novo ali ó aqui ó é só se matar aqui daí depois o tempo volta aí ó o tempo volta peraí é o lugar secreto ali? ah não é não porque eu não tenho como chegar até lá velho que chato esse jogo nossa não é porque eu jogo jogo de carro eu não sei porque eu não faço esse jogo jogo de carro tá ok não era nada aqui oh meu deus do céu nossa eu to suando aqui eu to suando aqui nossa eu não vou passar daqui eu to suando aqui como que eu vou passar disso? como que eu vou passar disso? como que eu vou passar disso? não tem como não 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 sai daí velho não sai daí velho velho sai daí sai do meio dessas plantas oh meu deus anda logo meu deus meu deus meu deus eu acho que ainda acho que ainda dá certo acho que ainda dá certo não deu velho dá um giro por que tu não gira? é isso velho é isso velho para meu deus é muito ruim esse jogo é muito ruim eu prefiro o do playstation 2 é muito melhor o do playstation 2 é muito melhor o do playstation 2 e o dos mutantes também são muito bons esses jogos foi os primeiros jogos que eu joguei quando eu era pequeno quer dizer eu ainda sou pequeno ué o que? bora lá pegar a gema eu não vou voltar a se matar não vou ter que voltar vou ter que voltar tudo né porque eu já peguei o checkpoint então vou não vai ter como né porque eu peguei o checkpoint essa gema é amarela não é uma gema normal eu achei que era uma gema normal né por causa de uma coisa bora lá voltar para a a outra gema e se eu esse controle que eu vou estar na parede quero ver esse controle Por que que meu tio comprou esse controle? Esse controle ruim é aqui que ele comprou? O que é isso? Que droga Por que que Quem vai decidir jogar isso? Por que? Por que que foi que eu deixe de jogar isso? Sabia que não ia ser bom. Por que que foi que eu deixe de jogar isso aqui? Porque eu sou idiota, não é por causa disso. E nem... ok. Ai, mas é ruim esse control vai arrancar esse ótico aqui. Vamos arrancar e comer. Para de cair. Fica preso nessa parte aqui. Ae, finalmente. Bora lá no bônus agora. Não vai fazer isso não. Nossa, mas ele é um idiota. Nossa senhora, muito bom. Não vai fazer isso não. Para de cair. Vamos lá... Vamos lá. Não vai fazer isso não. Não vai fazer isso não. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, como que eu errei isso? Como é que eu estou errando isso? É tão fácil! Não é para fazer isso! Ae, agora sim! Agora sim, passando de fase! Nível 12! Nível 12! Ah, meu Deus! Estava a 1 metro de distância do cara! Como é que ainda acertou? Como é que eu morri nisso? Nossa! Como é que vocês fizeram isso aqui? Nossa! Como é que eu vou fazer isso? Como? Como? Como é que eu morri no primeiro pulo? Ah, ele afunda também! Ok! Meu Deus! Meu Deus! Ele faz morrer no primeiro pulo! O cara é o melhor! O cara tem que ser... Tem que ser bom mesmo! Para poder passar sem medo! 100% sem morrer! São aqueles caras lá! Que fazem o passo a passo sem morrer! Como que eles fazem sem morrer? Eles são treinados no jogo! Esse jogo já faz muitos anos! Não é? Não é? Não vai ter sido tão bom assim! Deixa que os caras só ganham esse jogo! Tão praticando! Não! Esse controle! Eu vou explodir isso aqui! Cadê minha bomba? Eu vou explodir esse controle! Quem? Viu? Alô? Sim! Não! Tchau! Eu estou enlouquecendo aqui! Oh! Pula! Para você pular! Não vai ficar parado não! Aqui, oh! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Oxe, mas eu não quebrei a caixa. Esse controle, ah, mas eu, nossa senhora, quebra logo. Tchau, tchau. Como que eu morri? Oxe, o bicho volta. Ah, é assim que se passa daqui. É assim que se passa, ali. Volta, volta, volta. Ah, é, foi. É, voltamos. Qual local? Ah, eu acho que é esse aqui. Essa aqui tem um ativador, dois ativadores. Continuo, eu volto. Ou morro, né? O que eu volto, esses três eu faço. O que eu volto? O que eu volto? O que eu volto? Ah, aqui, onde tem o cristal? O que eu volto? 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 Uma gatinha! Tá, ok, vamos lá Agora aqui é a fase onde tem o negócio Fragos não afastaram a outra parte Que não deu pra completar E eu tava ali confusa pra saber onde é que estavam todas as caixas Mas tá aqui Moça! Não sou ruim Não! Como é que eu posso tá ali? Não tem como passar ali não! Como é que faz o turbo, o boost? Como é que faz? Como é que faz o boost? O turbo? Sei lá! Como é que faz? Ah tá, ok! É no... 3! No 2! É no 3 É no 2 que dá o boost É no 3 É no 3 É no 3 Eu perdi uma caixa Nossa! Perdi aquela caixa ali Eu passei raspando na caixa Até saiu um pouquinho da madeira Como é que eu... Ok Salva! Nossa! Mas aqui é difícil Mas aqui é difícil Nossa! Que idiota! Viu? Viu? Eu perdi essa caixa de novo Como que é que eu acertar ali? Tem Tem como? Eu não sei! Ei! Foi! Consegui! Eu perdi uma caixa de novo! Nossa! Eu tô... Eu tô ruim! Ah! Acho que é pra cima o negócio! Nossa! Tá ruim! Tá ruim! Tá ruim! Tô preso nessa parte aqui! Tão rápido! Por que ficou tão rápido? Meu Deus! Ele não quebra as caixas! Velho! Qual é? Eu tô querendo dormir aqui! Meu Deus! Anda logo! Vamos salvar aqui! Tem que salvar toda hora! Esse bicho tem que ficar na frente, né? Tem que achar que alguém fica na frente, né? Como? Eu não acertei nada! Tá! Tchau! 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 Mas! Isso aqui vai ser impossível! O quê que eu acertei?! O ar, o oxígeno no h2o! Acertou no h2o de novo! Isso aqui é impossível Não tem como não Eu ia conseguir Nossa, por que ele foi pro lado? Eu não apertei pro lado Ae, finalmente Mas vamos voltar Aqui onde tem o segredo Aqui, olha Não isso, aqui Ae, olha A gente pode voltar na fase Lá do interior E poder Fazer os negócios Pra pegar a gema Ae Porque aqui tem coisa Vidas Tem vidas aqui Ae Foi, agora é só quebrar tudo Nossa, é difícil de mais controlar isso aqui É tudo duro isso aqui O controle é tudo duro Quando poder controlar Não 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 é fazer isso não Ô velho Eu quero dormir Foi fácil? Ah não, ah tá, ok Ah tá, ok Ele é a parte de vaso nítido Ah, agora eu acho que vou completar a fase Ah, ele tem coisa Ah, ele tem coisa Eu acho né, eu acho que ele tem coisa É difícil hein Ah, ok, ok, só na É fácil, é fácil, ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah tá ok, achei que tinha salvado lá atrás. Eu não sabia esta aqui Eu vou voltar aqui O que eu acho que tem Não, é para eu dar um pulo alto. Não vai fazer isso aí não. Não vai fazer isso aí. Ae, conseguimos! Não sei se já está bom para hoje. Então, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam e tchau!